Amigos e amigas, meus conterrâneos de Iturama, aqui o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade, eu peço o seu apoio, o seu voto para a vereadora Adriana Moraes, 7777. Adriana que tem toda uma vida de trabalho em diversas áreas, uma vida de superação. A sua bandeira como vereadora é de criar mecanismo de ajudar a inclusão de pessoas carentes. Dia da eleição para prefeito Carlito, vice-adebaldo, 23, vereadora Adriana Moraes, 7777. Vamos juntos!